Boa tarde, amigos, que estou de volta. Um amigo meu me pediu, alguns dias atrás, através de perguntas aqui no meu canal, me pediu para falar um pouco sobre a vida após a morte dos animais. Mas ele havia perdido recentemente um animal querido, se não me falha a memória, um cachorrinho. E ele estava um pouco triste por conta disso e pensativo sobre a sobrevivência da alma, do espírito, daquele ser encarnado como animal. E ele me pediu para falar um pouco e eu disse que em breve falaria. E resolvi falar um pouquinho sobre isso agora. Não vou me demorar. O ser inteligente, consciente, ele está em evolução. Nós somos seres inteligentes, conscientes, que estamos evoluindo. E a nossa evolução não se iniciou na humanidade, como ser humano. Em livros meus, como o Sanacão, o Mestre do Além, principalmente no primeiro volume, eu trato disso, dessa questão, dessa evolução do ser inteligente. O Espiritismo só trata como Espírito, só chama realmente de Espírito, o ser quando está já na fase humana de evolução. Mas outras correntes espiritualistas generalizam, chamam de Espírito, esse ser que está em evolução. Para mim isso é indiferente, tratar do Espírito em outras fases um pouco mais recuadas no animal ou só no humano. Podemos falar em Espírito do animal, Espírito do humano, do homem, do ser humano. Para mim isso não tem relevância, não tem muita importância. O importante é que o animal, ele também, desde o início da sua evolução no planeta Terra, ele é um ser inteligente, consciente, é uma consciência em evolução. E imortal, tão imortal quanto nós, porque nós, Espíritos que agora estamos encarnados como humanos, já reencarnamos milhares e milhares e milhares de vezes em corpos de animais. A nossa evolução vem lá de trás. Nós não iniciamos a evolução no ser humano, nós não acreditamos na história de Adão e Eva, que para nós, espiritualistas, é apenas talvez uma metáfora, um mito, algo que não expressa a verdade verdadeira, digamos assim, sendo redundante, porque nós acompanhamos o progresso da ciência, nos acompanhamos a ciência, que nos traz provas da evolução das espécies, do vegetal, do animal até chegar o homem. Então, nós já passamos e podemos vivenciar isso por meio de regressão de memória, e eu já vivenciei algumas vezes, há anos atrás, e já pude constatar isso, voltar atrás do processo de regressão de memória e me sentir animal. E, inclusive, me sentir e reviver o momento da passagem do animal para o homem. Lá atrás, um hominóide mais inteligente, no momento em que ele se reconhece como eu, como uma individualidade, e a partir dali se inicia a escalada humana, um ser humano muito primitivo, que não é exatamente igual a nós agora. É um ser intermediário entre o homem e o símio, que vem lá atrás, antes mesmo do hominóide, dos hominídeos. Então, os animais são seres inteligentes, são consciências inteligentes, imortais, e em evolução, do mesmo jeito que nós, que já passamos por essa fase. Quando eu falo nós, nós, seres humanos, vocês que estão agora me assistindo aqui no canal. E, da mesma forma que nós, como individualidades inteligentes, ao morrermos, nada mais é do que a libertação do corpo de carne, do corpo físico, ao desencarnarmos, como também falamos, nós continuamos vivos enquanto entidade espiritual, enquanto espírito, enquanto alma, enquanto individualidade inteligente e consciente. nós continuamos vivos. É a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. A vida, a lei da morte, como costumam dizer. O animal, da mesma forma, ele continua vivo, continua experimentando, aprendendo, vivenciando coisas. O ser humano pode levar mais tempo, muitas vezes, levamos 20, 50, 100 anos, 300 anos, 500 anos, mil anos, sem reencarnar, mas o animal, ele reencarna com o tempo, normalmente, muito mais curto. Eu já tive a oportunidade, nas minhas experiências fora do corpo, nessa minha vivência que já se aproxima dos 40 anos, porque eu comecei em 1978 a desenvolver a projeção consciente, a saída consciente do corpo, como vocês podem assistir em outros vídeos ou lendo meus livros. E durante esses 38 anos, já chegando agora em setembro, mais ou menos, eu tive muitas oportunidades de encontrar no mundo espiritual, o plano astral, esses seres animais, tanto os animais que eu conheço, o que eu conheci, que morreram, quanto diversos animais, inclusive colocados junto a mim para me proteger pelos meus mentores. E eu tive a oportunidade de encontrar muitos desses animais, conviver, sentir, pegar, tocar. Só para dar exemplo, eu tive um gato, um gatinho preto, que ele desencarnou, ele morreu. E, numa experiência fora do corpo, em que eu estava dentro do meu apartamento, eu encontrei ele, ele estava ali na minha casa, tinha pouco tempo que ele tinha morrido. E eu vi ele na minha sala, eu me sentei numa poltrona, ele subiu em mim, como ele fazia em vida, como encarnado. E eu alisei ele, fiquei alisando ele, eu pegava ele, alisava a barriga, e eu sentia o pelo, eu sentia a quentura do corpo, da mesma forma que eu sentia quando ele estava no corpo físico, encarnado. Da mesma forma, era o mesmo gato, era o mesmo gato. Não havia nenhuma diferença. Ele me reconhecia, ele tinha o mesmo carinho por mim, na experiência fora do corpo, que ele tinha antes de morrer, antes de desencarnar. O mesmo carinho, eu sentia também que era ele, e ele tinha uma intimidade, uma proximidade, ele se portava comigo, da mesma forma que ele agia antes de morrer. Já vi outros gatos, já vi dois cachorros também, que eu tive, que também morreram. E muitos animais eu vi na minha casa, cachorro. Uma época colocaram uma ursa, ficava no meu quarto para me proteger de ataques espirituais. havia uma ursa, ficava junto da minha cama e eu uma vez toquei no pelo, eu sentia aquele pelo curto, eu sentia o calor do corpo da ursa, eu sentia o calor, aquele pelo, o corpo quente, aquele pelo curto, e ela fazia o ruído, o grumido mesmo, de uma moça. E, nas minhas andanças, nas minhas viagens astrais no mundo espiritual, eu vi animais das mais diversas espécies, pássaros, animais, um ser parecido com uma iguana, com jacaré, cobra, diversos tipos de animais eu vi no mundo espiritual. Então, quem tem ou quem tiver a oportunidade de sair do corpo e perambular pelo mundo espiritual, como eu faço, e, muitas vezes, aqui, na dimensão que eu chamo de zona etérica, mais ligada ao corpo físico, muita gente também vê animais, também convive com animais desencarnados. E quem tem essa oportunidade de encontrar, principalmente quando é um animal que era seu, a gente dizia assim, meu gato, meu cachorro, que era o seu animalzinho, seu bichinho de estimação, quando tem essa oportunidade de encontrar fora do corpo esses animais, normalmente as pessoas sentem que o cachorro, o gato, que são os animais mais comuns domésticos, vê que o cachorro, o gato, reconhece, lembra, não perde a memória. No filme Amor Além da Vida, a gente vê isso, é um filme que tem muita coisa real, e eu falo isso porque, das minhas vivências de 38 anos, quase, de vivência fora do corpo, eu posso dizer que muita coisa que tem no filme Amor Além da Vida é real, é verdadeiro, e uma das coisas é o encontro com o cachorro, o cachorro que tinha morrido, da família, a família, vão morrendo os dois filhos, depois morre o marido, por último, a mulher que se suicida, o cachorro já tinha morrido antes, e no final do filme, há o encontro da família, pai, mãe, os dois filhos, e também o cachorro, o cachorro se reúne com a família, o cachorro reconhece a família, tem o mesmo carinho, a mesma intimidade pela família, a gente já sabe, claro, e não tem a menor dúvida de que o ser humano desencarnando vai lembrar do cachorro, vai lembrar do gato, vai lembrar do pai, da mãe, do filho, do marido, da mulher, do amigo, quando se encontra no mundo espiritual, isso todos os livros, espíritas, espiritualistas falam nisso, mas o animal também, ele ao morrer, ao desencarnar, e quando nós encontramos ele, seja na projeção astral, seja depois do desencarno, depois da morte, quando nós encontrarmos esses animais de estimação que nós tivemos, eles vão nos reconhecer, a não ser que eles tenham já reencarnado, a não ser que eles tenham já nascido em outro corpo, da mesma espécie de animal, ou em outra espécie, mas evoluída, porque eles também estão em evolução, mas se for um tempo curto, é possível e é comum, encontrarmos, após a morte, como também algumas vezes projetados, desdobrados, falar do corpo, encontrarmos esses bichinhos de estimação, esses animais, e eles nos reconhecem, eles nos reconhecem, eles vêm para cima de nós, ele pula em nós, e sobe no colo, pedindo carinho, o cachorro vem lá balançando o rabo, do mesmo jeito que faziam em vida, isso não é fantasia, isso não é irreal, isso é muito real, isso é muito real, então isso é um alento, é um consolo, como pediu o amigo aqui do canal, é um consolo, é um alento, é uma esperança de também encontrarmos, após a morte, e possivelmente, numa projeção astral, esses nossos amiguinhos, nossos amigos espirituais, esses seres individuais, inteligentes, como nós, que estão também evoluindo, um pouco mais atrás do que nós, com menos inteligência, mas também inteligente, todo ser é inteligente, todo ser é consciente, e todo ser é uma individualidade, então isso é um consolo, para quem perdeu temporariamente, o seu bichinho, eu já perdi vários cachorros, e vários gatos, e tive a oportunidade de encontrar muitos deles, nas minhas projeções astrais, não sei se encontrarei quando eu desencarnar, se eu derorar a desencarnar, porque muitos deles, possivelmente, já terão reencarnado, e aí não vão mais lembrar de mim, é o mais provável, era só isso que eu queria falar, para colocar para quem já perdeu, um bichinho de estimação, que eu sei como isso dói, como nós sofremos, muitas vezes, como perder um filho, eu tenho dois gatos, eu amo meus gatos, como filhos, eu chamo de meus filhos, eu não saio de casa sem dar um tchau, sem eu fazer um carinho, eu tenho um amor muito grande por eles, então, já perdi alguns, eu sei a dor que é, perder um filhote, um filho, peludo, de quatro patos, mas que é um filho, por quem nós desenvolvemos carinho, afeto, amor, e é um consolo saber que eles continuarão vivos, continuarão evoluindo, aprendendo, no mundo espiritual, e que nós podemos encontrar, esses nossos companheiros de jornada espiritual, vou ficando por aqui, muita paz para vocês.